Olá, Paul Floreto, tudo bem? Me chamo Helvio Marcos, cultivo rosa do deserto há 11 anos e hoje eu vou fazer mais um vídeo aí com as técnicas de enxertia, tá bom? Então, como é de praxe, eu já vou pedir de antemão que, caso você não seja, se você estiver vendo esse vídeo, caso você não seja inscrito em nosso canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, tá? Pra você receber os vídeos, pra você receber as notificações, as postagens aí da comunidade, a gente tá sempre postando e interagindo com vocês, tá bom? Peço também que você nos siga lá no Instagram, tá? A gente tem uma conta lá, todo dia, todo dia mesmo eu tô postando foto lá das minhas variedades, das flores. Eu posto lá a foto basicamente das flores, tá gente? É... é arroba rosadodeserto.ma, tá bom? Segue lá a gente, que todo dia tem uma novidade, tá bom? É... eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o endereço do nosso curso, tá? Um curso online aí do cultivo de rosas do deserto, tá bom? Pois bem, gente, pulando essa parte intradutória que já é de praxe, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Como vocês sabem, eu gosto de fazer os vídeos mais curtos e tal, mas hoje vai ser um pouquinho mais longo. A gente vai falar aí das técnicas de enxertia. No vídeo anterior, eu comentei com vocês a respeito da escolha, da seleção de cavalos, né? Qual o melhor cavalo pra vocês estarem aí selecionando pra tá enxertando, tá? É... hoje eu vou tá mostrando aqui as técnicas de enxertia, tá? É... pra que vocês obtenham sucesso aí na reprodução das rosas do deserto de vocês, tá bom? Então, não perca esse vídeo, tá? É... de antemão já peço a você, caso você tenha alguma dúvida, né? É... se não for falar daqui, que eu creio que vou falar tudo Mas às vezes as pessoas pulam, não tem paciência de assistir o vídeo todo Aí... é... não sei se por carência ou o que Acaba fazendo perguntas em que o próprio vídeo já respondeu Aí às vezes eu peço pra pessoa ver o vídeo todo Às vezes a pessoa até se chateia, acha que a gente tá sendo grosso e tudo mais Mas não, gente, a resposta tá no próprio vídeo Aí eu falei daquela questão Aí a pessoa perguntou Aí eu vou entender o quê? Que a pessoa não viu o vídeo, né? Eu peço pra pessoa ver o vídeo Algumas pessoas ficam chateadas por isso Mas enfim, tá? É... se você tiver alguma dúvida do que não foi falado aqui no vídeo Pode deixar aí que a gente vai tirar aí com vocês também, tá bom? Pois bem, gente, deixa de conversa e vamos cuidar No vídeo propriamente pedido pra não ficar tão longo Pois bem, gente, o que é enxerto? O que é o famoso enxerto em rosa do deserto, né? Você vai encontrar o nome de enxerto Você vai encontrar o nome de clonagem É... e também reprodução assexuada Tá? Você pode encontrar aí nesses três nomes Quando tu estiver falando sobre isso, gente Vai estar falando a respeito da reprodução que não é por semente Tá? É... por que que não é por semente? Porque a gente vai pegar um pedacinho De uma cor que nós não temos Que nós queremos E nós vamos reproduzir ela A partir o que? A partir do enxerto Ou seja, a gente vai colar, entre aspas Aquele pedacinho que nós não temos Numa planta mais comum Ou numa... é... numa planta que todos já tem, né? Por exemplo, as cores de rosa Tá? Então a gente pega aquele pedacinho Que tem geralmente uma gema, né? O que é a gema? Gema, gente, é... nada mais é do que o lugar que tinha uma folha Tá? O lugar que tinha uma folha A gente chama de gema Por quê? Porque onde tem aquela folhinha ali Pode nascer um broto Tá? Se você pegar, por exemplo, um pedaço de rosa do deserto Que não tenha gema E você enxertar Não vai brotar Tá? Então vai ser um trabalho inútil pra você Alguns galhos, quando eles estão muito estiolados Tão um espaçamento muito grande Entre uma folha e outra Se você não observar direitinho Você pode estar enxertando aí, por exemplo É... um pedaço que não tem nada Tá? Que não tem gema Se não tem gema Não vai brotar Tá? Então Quando a gente diz, ó O que é a gema? Gema é isso É o lugar que tinha a folha Certo? Pois bem, gente É... você vai escolher aquele pedacinho E a partir daquele pedacinho Você vai É... Colar a partir de uma cirurgia Tá? É... por que a gente diz que é uma cirurgia? Porque vai cortar Ambos os lados, tá? Tanto o encher... o cavalo Como o enxerto, né? A parte que nós queremos que cresça Ambos vão ter que ser cortados E vão ter que colar E não deixa de ser uma cirurgia Tá bom? Pois bem, gente Deixa de lenga-lenga Vamos lá É... esse primeiro cavalo aqui Que a gente vai utilizar É um cavalo de uma planta Arábico Tá? Essa planta aqui É... Ela... Ela pode ser utilizada como cavalo Tá? Ela já é bem comum Já está bem... É... Difundida, né? No mercado Então você pode utilizar ela como cavalo Eu vou usar ela em especial Porque essa planta Ela vai pro sul do país, tá? Ela vai pegar frio E o adênio arábico Ele é um pouquinho mais resistente ao frio Tá? Então eu vou usar ele como porta-enxerto Por isso, tá? Eu vou estar reproduzindo, ó Essa variedade aqui Tá? Deixa eu aproximar Pra vocês ficarem É... Admirados Como eu Com essa variedade Olha que linda É uma variedade dos meus cruzamentos Tá? Tá vendo? É... É uma variedade aí dos meus cruzamentos Ela chama É... Fenícia Tá? E essa planta ela vai Pra minha amiga Cris Ela não tá nem sabendo Mas quando ela ver o vídeo Ela vai ficar sabendo Enfim, gente É... Deixa eu começar A cortar Bem, gente Antes de eu começar a cortar Propriamente dito Eu tenho que explicar pra vocês o seguinte É uma cirurgia Certo? Então Nessa cirurgia Vai encorrer o que? É encorte Encorte no material da planta Tá? Então o que acontece? É... Por ser uma cirurgia É... A gente não pode deixar É... O sangue Entre aspas Da planta Oxidar Ou seja É secar Tá? Então o que acontece? É... A gente tem que fazer isso O mais rápido possível Pra que não escureça Tá? Quando ela... Quando a ceva Começa a escurecer É... A partir daí É... Geralmente o enxerto Não pega Tá? Que é onde as pessoas Mais pecam Mais erram Tá? É... Na hora de estar fazendo o enxerto Tá? Demora demais E... Nessa demora demais O que acontece? Acaba aí perdendo O enxerto Tá? Ele acaba não grudando Ele acaba Melecando por isso Tá? Então gente É... Tem que ser rápido Tá? Ah, mas eu não tenho Tanta habilidade assim O que é que eu faço? O que é que você faz? Você treina Treina o máximo De vezes possível Tá com o galho Do cavalo mesmo Você vai cortando E vai... É... Aprendendo até você É... Ter uma certa habilidade Né? Que... Esta habilidade Vai te propiciar É... Mais sucesso aí Nos seus enxertos Eu postei um vídeo aqui Na semana retrasada Salve engano É... Que eu mostrei o resultado Aí dos enxertos Que eu havia feito É... De 18 enxertos É... Só um Não deu certo Tá? Então... Pra se conseguir sucesso Nisso aí Nesse... Nesse processo É... Tem que ser rápido Tá? E basicamente Assim É... Não deixando... Não deixando a ceiva secar Tá bom? É... Pois bem Vamos aos materiais Eu vou... A gente vai utilizar Uma faca Tá bem afiada Mais ou menos Bem afiada Tá? É... A gente vai usar Uma lâmina de barbear Tá? A gente vai utilizar Álcool Tá? A gente vai utilizar Papel higiênico Pra secar A lâmina Tá? É... Só lembrando Já de antemão Eu não uso Papel, toalha Papel higiênico Pra secar a ceiva Tá? Vou dizer porquê E... A gente vai usar cola Tá? Vou fazer aqui Um enxerto de cola Eu não gosto De fazer enxerto de cola Mas eu vou mostrar Pra vocês Que algumas pessoas pedem É... E a gente precisa também De plaquinhas De identificação Tá? E além da plaquinha De identificação A gente vai precisar De um lápis Tá? É... Gente Essa questão Da identificação Ela é muito importante Tá? Por quê? É... Hoje A... A... A maioria dos enxertos Eles estão... Eles estão identificados Né? Se não foi Se não é de uma planta sua De semente Que você está querendo reproduzir É... Você que adquiriu esse enxerto Geralmente ele vem com a identificação Se você não sabe a cor Você coloca a plaquinha Você coloca É... Descrevendo o formato da flor Tá? Amarela dobrada É... Branca tripla Enfim Você descreve a flor Tá? Pra que você É... Possa saber o que foi Que você enxertou Tá? Então é muito importante Que você tenha É... As plaquinhas Pra identificar Quem não tiver plaquinha Pode fazer Até com... É... A latinha de margarina Tá? O pessoal corta ela E pode escrever com lápis Que dá certo Tá? Bem E também nós vamos precisar De adubo Tá? Esse adubo aqui É o adubo de crescimento A gente só vai usar uma vez Tá? Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês como é Bem Vamos lá Né gente É... E vamos precisar Da fita de enxertia Tá gente Que é o principal Tá? É um dos principais Que a gente vai estar Precisando aí Também Tá bom? É... Então o primeiro passo Gente Do enxerto Eu vou baixar aqui A câmera Rapidinho Pronto Acho que tá dando Pra vocês verem Deixa eu afastar Um pouquinho mais Pra lá É... O primeiro passo Do enxerto Gente É... Tirar os brotos Que a gente não vai Usar no enxerto Tá? Esses brotos aqui Eles atrapalham muito É... A brotação Do enxerto Se você não Tirar essas Ponteirinhas A seiva da planta Ela vai se direcionar Só pra essas Ponteiras Tá? Então é muito Importante Que você É... Retire todos Os brotos Que você não Vai utilizar Tá? Depois No final do vídeo Se eu não esquecer Eu ensino vocês A enraizarem Aí os... É... Os galhos Tá bom gente? Não esqueçam de me... Se eu não falar Vocês cobrem Depois eu posso Fazer até outro vídeo Tá? É... Nesse estágio aqui Gente Como todos os galhos Estão praticamente É... No mesmo patamar Então o que acontece? É... Eu vou É... Cortar todos Na mesma altura Se tivesse Algum galho Mais grosso Que outro Se tivesse Algum galho Aí É... Em um estágio Diferente Gente O que acontece? Eu poderia É... Deixar o galho Mais grosso Por exemplo Mais alto Tá? Isso quando Tem vários galhos Certo? Mas nesse estágio Aqui Como todos Estão praticamente No mesmo patamar A gente Vai É... A gente vai Cortar todos Na mesma altura Olha gente Eu vou secar Essa seiva aqui Porque o O adênio Arábio Que é essa Variedade aqui Essa espécie aqui Ela tem mais seiva Quando eu cortar Quando eu cortar aqui A seiva Ia me melar A mão toda Eu estou secando aqui Tá? Mas Eu vou cortar Novamente Tá? Porque olha Como vocês podem ver A seiva Ela já vai começar A oxidar Ó Ela já vai começar A escurecer Certo? Então É... Lembra que eu disse A seiva Ela não pode oxidar Ou seja Ela não pode escurecer De forma nenhuma Tá gente? Então a gente Tira o filetezinho Ó E já começa a sair Muita seiva Rapidão Mas aí a gente Tirou aqui A seiva rapidinho E Vamos cortar rapidão Tão rapidão Também O Cavalo Olha Tava oxidado Eu cortei A gente vai tirar Um pedacinho Tá? Só um pedacinho Olha É... Meio centímetro Só Tá gente? Já saiu bastante seiva Eu vou cortar de novo É só um filete Tá? Só um pedacinho Coloca bem no centro Concentra bem no centro Gente Tira o pedaço da fita Tira aqui o pedaço da fita De enxergar Ó E... Faz uma leve pressão Gente, ó Colocou Faz uma leve pressão Pega um pedaço do plástico Ó Com a mão direita Se você for destro E... Gira em sentido horário Pega a outra parte da fita E gira em sentido anti-horário E a partir daí Você dá um nó Pronto, gente Tá feito o enxerto Tá? Não tem muito mistério não Tá? É... Basicamente você faz isso Essa fita, gente Ela é... É... Alto... Alto aderente Digamos assim Então não precisa você Dar muitos nós, não Tá? Vamos pro segundo, gente É tudo rápido, gente É tudo rápido Não pode conversar muito Eu tô conversando aqui com vocês Mas vocês estão observando que A mão tá trabalhando, né? Ó Cortou o segundo filete Vai sair bastante ceiva de novo Aí você corta de novo, ó Só um pedacinho, gente Ó Só um filetezinho, ó O filete é isso aqui, ó Só um pedacinho Pra você tirar aí Cinco centímetros da planta, não Aí tira outro filete do enxerto, ó E tira meio centímetro de novo Ó Meio centímetro Lembrando Que a parte da folha Ó O lado do sorrisinho, digamos assim Ele fica sempre Pra cima Do jeito que estava lá no galho Se ficar É... Ponta cabeça Pode Não grudar Geralmente não gruda, tá? Aí aqui do mesmo jeito, ó Coloca Faz uma leve pressão Pega Gira em sentido horário Se você for canhoto Pode girar primeiro Em sentido anti-horário Se não É... Não tem problema Ó Quando o enxerto Ele desloca um pouquinho Vou desfazer, gente, ó Porque ele deslocou um pouquinho Quando isso acontece Não tem nenhum problema A gente tem que tirar o filete novamente, tá? Tanto do cavalo Como do enxerto, tá? Quando acontece de deslizar aqui o... O plástico Foi o que aconteceu Tá? O plástico não A fita de enxertia, né, gente? Aí pega outro pedaço Um plástico novo Do mesmo jeito Aperta Faz uma leve pressão Gira em sentido horário Aqui ele descolou Quando eu fui fazer aqui o giro Em sentido anti-horário Ó E... Dá aqui o seu... Nó Tá? Aí eu tiro esse plástico aqui, gente Quando eu for desfazer o nó Eu pego esse pedaço maior E puxo Que o nó vai se desfazer Tá? Vamos aqui pro terceiro Tira outro filete, ó Rapidão Vocês viram que eu enxuguei Mesmo enxugando A ceiva ainda secou, né, gente? Do mesmo jeito aqui, ó No enxerto A ceiva tá secando A gente tira Outro filetezinho aqui do enxerto, tá? Tira outro pedacinho, ó É só meio centímetro, gente Ó, já saiu bastante De novo, tira outro filete Não tem pena de tirar É só um milímetrozinho mesmo É bem pouco, tá? Porque não pode ficar ceiva oxidada, tá? Se oxidar, você perde o trabalho Certo, gente? Então vocês vão escutar eu falando aqui Tirar filete até umas horas Gira em sentido horário E gira em sentido anti-horário, ó E dá seu nó O último, ó É, o último Enxerto, olha Aqui se eu não estivesse conversando Se eu não estivesse explicando pra vocês Eu teria feito mais rápido, tá? Mas eu tô explicando aqui pra vocês E acaba demorando Tira outro filete, ó E coloca bem no meio Coloca o plástico Faz uma leve pressão Gira em sentido horário Ó, tem que segurar Vocês estão observando que esse Meu dedo indicado Ele tem que segurar o plástico Porque se não Quando eu for girar O plástico ele acaba escorregando Tá? Vocês vão observando aí A posição dos dedos Ela é muito importante Tá, gente? Tanto quanto A posição do enxerto A posição dos dedos Ela é essencial aqui pra É Nossa Nosso trabalho Fazer a plaquinha Terminamos o enxerto, tá, gente? Então vamos fazer aqui a plaquinha Coloca o nome da variedade Ó, Fenícia E Como vai para a crise Vou colocar aqui, ó E colocar a data de hoje Que é 19 de junho, né? É Mas esse aqui é opcional Você só coloca se você quiser Tá? Mas eu vou colocando aqui Tá bom? E Identificamos o enxerto, gente Vocês observaram aí Que Ó, do jeito Tcharam Tá aqui, ó Quatro enxertos, tá? Tá bem feito Aí aqui Depois disso, gente O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a Fertirrigação, gente Esse adubo aqui É daquela marca bem famosa, né? Bem cara É Esse aqui é o 30-10-10 Ele é o que induz O crescimento Vixe, Mari Deixa eu subir aqui Ele é o que induz, gente Ao crescimento Tá? Então o que acontece? Como ele induz o crescimento Eu só vou usar uma vez Se não enxerto Ele cresce demais e É O galho fica mole Aí a gente só vai usar uma vez Que vai dar uma estimulada Tá? É 30-10-10 Olha, gente O pessoal sempre pergunta Ah, eu posso utilizar Aquele adubo que é usado em horta É Que ele é granulado Mas ele não é refinado, gente Aquele granulado Que vem com Com grãozinho cinza Vem com grãozinho branco Grãozinho vermelho Não Não pode usar aquele, tá? Esse adubo aqui, gente É um adubo refinado Tá? É tipo um sal verde Não sei se você Quem já comprou Sabe como é Tá? 30 A formulação é 30 10 10 Tá bom? Como é que ele usa? Uma tampinha de refrigerante Por um litro de água Aí o que é que eu vou fazer? Eu dissolvo, né? O adubo E eu vou utilizar Aproximadamente Um 100ml No pote Tá? Vocês estão vendo aqui Que é É uma cuia aqui De dois litros Tá? Então você vai utilizar Aproximadamente Isso aí, gente Tá? É 3 gramas Por litro de água Dissolve Pega desta água 100ml E coloca no vaso Tá? Ó Mas no caso De um pote menor Que a gente vai já mostrar Aqui o exemplo Desse enxerto Coloca menos, gente Tá? Pois bem Vamos pro É pro próximo enxerto Deixa eu tirar aqui Ele do meio É Vocês estão observando aqui Eu tô falando muito, né gente? Mas é assim mesmo Agora a gente vai fazer aqui O enxerto, gente O enxerto de garfagem O que é esse enxerto de garfagem? O enxerto de garfagem Esse enxerto que a gente fez aqui Chama-se enxerto de pressão Tá? Por quê? Porque o plástico faz aquela pressãozinha Em cima do enxerto Tá? O enxerto de garfagem Ele é diferente Por quê? Porque a gente vai cortar Em formato de V E encaixar O enxerto Também em formato de V Por isso que chama de garfa Tá? Ele não é De pressão Tá bom? Eu vou usar aqui Pra vocês Porque hoje a gente tá usado É uma muda de galho Tá, gente? Essa muda aqui É uma muda de galho Olha E a gente vai utilizar ela aí Pra fazer o O enxerto aí De garfagem Tá? A gente vai utilizar Essas duas ponteiras dela aqui Tá? E fazer aí nosso Nosso enxerto de garfagem É Aí, gente, olha Entre a troca de um enxerto E outro Você tem que Limpar A sua lâmina Tá? Com álcool Tá? Você limpa aí Sua lâmina com álcool Tá? Espera o álcool agir aí Uns dez segundinhos E Você vai secar O álcool Tá? Com Com papel higiênico Tá? Vocês viram que eu usei O papel higiênico Pra secar a serra Mas eu cortei Novamente Por que que você tem que secar Gente? A gilete A lâmina Porque, gente Algumas plantas Algumas plantas Elas podem ter vírus Tá? E como é que transmite Esse vírus? Transmite através Da seiva Tá? É através da seiva Que pode estar aí transmitindo Vocês viram que eu também Passei nas minhas mãos Porque minhas mãos Também estiveram Em contato aí com A seiva Tá? É o contato De uma seiva contaminada Que contamina A outra planta Se é Uma planta É doente Contamina a planta saudável Tá bom? Pois bem, gente Vamos lá Nesse enxerto de garfagem Preste bem atenção A gente vai usar A pontinha Do galho Tá? Essas pontinhas mais finas Embora essa daqui Não seja tão fina Essa variedade aqui Já é outra variedade Essa variedade aqui Chama Bior Com o nome daquela cantora É Ela é rosa Dobrada Às vezes Quando ela está bem adubada Ela sai tripla E ela é extremamente perfumada Essa variedade aqui É uma das mais perfumadas Que eu já observei Tá? Outra que eu considerar Muito perfumada É a Blue Boy Né? Aquela variedade Essa daqui Ela é umas duas Ou três vezes mais perfumada Que a Blue Boy E a Blue Boy Quando a gente sente o cheiro Geralmente ela dá em buqueia Né? Aí realmente sai bastante perfume Essa não Uma única flor dela Exala Um cheiro Extremamente gostoso Não diria que é um cheirão forte Que você vai sentir De longe Não É um cheiro Gente Forte É Diferente das outras Que você vai ter Quase que enfiar o nariz Dentro da flor Pra poder Sentir o odor Essa não A gente sente um pouquinho mais Ao redor Na hora que você se aproxima Você já sente o cheiro Tá? E onde tem várias dela O cheiro fica ao redor Tá? Ela é muito perfumada Eu não estou exagerando Como tem muitos produtores aí É Que exageram Quando vão falar Do 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 odor Das flores Tá? Mas essa aqui É realmente diferenciada Tá? Não estava com flor Por isso eu nem vou mostrar pra vocês Mas é uma cor de rosa Tá? É uma corzinha de rosa É multipétula Tá? É Ela A flor não é tão bonita Nessas coisas Mas o perfume Vale a pena Tá? Pois bem Vamos lá gente É O A lâmina já secou Então nós vamos eliminar aqui Ó Nós vamos cortar aqui As ponteiras Ó É Do enxergo de garfagem Vixe Deixa eu baixar aqui o O celular Que eu esqueci Pronto gente Acho que está dando pra ver Né? Está dando pra ver Deixa eu tentar aproximar mais aqui um pouquinho Pra ficar melhor pra vocês É Pois bem gente Ó Do mesmo jeito que você faz com enxergo de garfagem Você corta antes Por que que você corta antes? Pra seiva já ir saindo Tá? A partir do segundo corte Gente A seiva já sai Em quantidade bem menor Tá? Ela sai em quantidade bem menor Mesmo Tá? Então por isso que a gente corta antes Certo? Aí gente ó Como é as ponteiras A gente tem que tirar as folhas Tá? A gente tira as folhas E deixa só A pontinha Tá? A gente deixa aqui só a pontinha mesmo Certo? É... Ó Tira as folhas Ó Tira as folhas Gente Mas deixa o broto Olha Mostra aqui ó Tira a folha Mas deixa o broto Tá? A gente não corta esse brotinho Que é onde vai É... Brotar Foi um pleonasmo Né? Mas Vamos lá gente Ó Aí aqui ó O segredo tá no corte Gente ó A gente vai cortar Um filetezinho aqui no meio Ó E corta outro filetezinho Ó E tira a garfinha Isso aqui que é a garfa gente Chamada Tá? Você vai pegar a ponteira E aqui que vem o segredo gente Ó Você vai cortar ó Só de um lado Eu geralmente só corto de um lado E Vai encaixar bem no meio Certo? É... Nesse caso aqui Como o... A ponteira ela tá um pouquinho dura Eu vou fazer aqui Tipo pressão Tá? Olha Você vai colocar aqui ó Do mesmo jeito ó A pressão E você vai girar aqui ó Na garfa No corte Pra fazer uma leve pressãozinha ó Na lateral Certo? E A partir daí você vai dar o nó Tá? Aqui é um enxerto de garfagem Mas ele se tornou Também de pressão Tá? Lembrando que mesmo o enxerto Ele sendo De garfagem Como esse aqui Ele poderia ser até com um pedacinho Um pouquinho maior Até um centímetro Dois centímetros A depender do material É... Você vai ter que cobrir também Tá? Por que que você tem que cobrir gente? Porque se você deixar o galho em contato com O ambiente O oxigênio do ambiente É... O enxerto pode desidratar E você perde o seu trabalho Então você tem que cobrir Tá bom? Pra que não desidrate Certo? Olha Ele corta aqui a garfa Ó O pedacinho no meio Ó Pra quem não viu Deixa eu mostrar aqui Ó Fica o cortezinho assim no meio Gente ó Tá vendo? Fica o cortezinho assim no meio Certo? Aí você tira aqui o outro pedacinho Ó Da outra pontinha Ó Você tira essa pontinha Ó Tirou aqui a pontinha gente ó Aí você vai ó E faz o O cortezinho na lateral Olha Na lateral assim ó Tá? Acho que tá dando pra ver Não tá focando né? Deixa eu cortar a marra aqui um pouquinho Olha gente ó Tem que ficar assim ó O corte na lateral Certo? Aí você vem e encaixa bem no meio Gente Aí esse aqui também vai Vou fazer de pressão Porque ele tá durinho Tá? Aí você vem aqui ó Faz uma leve pressão Tá? O dedo ajuda a segurar E você vai ajudar a apertar gente Aqui na lateral dos cortes Tá? Na garfa É Esse enxerto aqui gente De garfagem Ele é mais indicado Pra material bem mais mole Tá? Tanto o cavalo Como O enxerto Quando ele tá um pouco É Um pouco mole né Um pouco mais mole É Você pode utilizar Tá? Tanto o cavalo Como o enxerto É O ideal Se você quer Porque quer fazer enxerto Ou não tem mesmo Material O ideal é que você use É O enxerto de garfagem Olha aí do jeito ó Ficou Não vai ter oxigênio Se eu fosse fazer Deixa eu Eu vou já fazer aqui outro Com material um pouquinho Mais mole gente É Mas se você for fazer Com material bem molinho Aquele bem da pontinha mesmo É que você deixa Sobrando Eu vou já mostrar aqui É Desse outro galho Você pode fazer também É Mas mesmo assim Mesmo amarrando nas laterais Tem que cobrir por cima Pra não entrar oxigênio Certo? É Vamos aqui fazer a plaquinha Tá? Essa aqui é a Bjorn Bjorn Minha gente Língua nórdica Não é meu forte Ó Ó como é a escrita gente Mas ela é muito perfumada Ela é muito É um cheiro muito gostoso Tá? É E estamos aqui aproveitando também A mudinha de galho Certo? Que vocês Cobraram Pra gente Né? Vamos lá É Vamos Vou fazer logo Esse aqui de De garfagem também Tá? Com o cavalinho Bem miudinho O vidrinho de De esmalte É um vidrinho De esmalte Pessoal É O pessoal reclama Quando recebe Né? É receber um vidrinho De esmalte É Do mesmo jeito Gente ó Limpa A lâmina Tá? Ó Tá limpando aqui A lâmina Tá? Deixa o alcaje aí Por uns 10 segundos Tá? É E borrifa E borrifa na mão Também Tá? Minhas plantas Não tem doença Não tem vírus Mas isso aqui Você vai fazer Porque se você Tá iniciando Você não Não tem Esse conhecimento É bom Que você faça isso Entre uma planta e outra Para evitar Para evitar que contagie Tá bom? Eu vou falar sobre o vírus Em outra oportunidade Gente É Mais De forma mais detalhada Porque senão O vídeo aqui vai ficar Longo demais E eu não gosto De vídeo longo Né? O pessoal também não gosta Né? Porque fica sempre perguntando Não tem paciência De assistir todo E acaba perguntando Eu tô secando Eu tô usando aqui O papel pra secar Tá? A lâmina É Não sei se eu falei anteriormente Mas eu vou repetir É O álcool, gente Se você não secar o álcool Pra ele ficar bem seco mesmo É O álcool Ele ajuda A queimar aqui o corte Aí o enxerto Não pega também Tá? Então tem que tomar cuidado Com isso aí Certo? Ó Tira o brotinho aqui da ponta Ó Da parte de baixo Na verdade Né? É Eu vou fazer um pouquinho Mais alto, tá? É Esse enxerto aqui De garfagem É Ele vai ficar um pouquinho Mais alto Tá? Cadê? Que minha gente Eu Ah não Ó Como ele tinha folha Gente, olha Como ele tinha folha Aqui É Caiu Como ele tinha folha O que acontece? A gente tem que tirar As folhas Tá? Então, olha Corta a folha Você não arranca a folha Puxando a folha Tá? Você corta Tá, gente? Você corta aqui a folha Tá? Porque se você não tirar a folha Gente, o que acontece? A folha É uma fonte Em que A planta Perde Umidade Certo? Então o que acontece? O enxerto Vai Desidratar Se você deixar a folha Certo? Olha Vocês estão observando Que eu só cortei E deixei O brotinho Principal Tá? Eu vou aparar aqui Um pouquinho mais Aqui as folhas Tá? 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 Ó Depilei pra valer Aqui a folha Tá, gente? Então, olha Eu vou tirar aqui Um centímetro Vai ser um pedacinho Um pouquinho maior Tá? Mas primeiro Eu vou cortar Mais um pouquinho aqui Tem bastante seiva Como vocês podem ver Gente, ó Tiro aqui um filete Mesmo sendo de garfagem A gente tem que tirar o filete De novo Pra não ficar O excesso de seiva Tá? Aí aqui você vai cortar A garfinha, gente Ó Olha aí Cortou bem no meio Certo? E aqui a gente vai aproveitar E tirar É... A pontinha Certo? E aqui, ó A gente corta assim, ó A garfa E... Coloca bem no meio Esse aqui eu vou fazer Diferente do outro Pra vocês verem Tem várias possibilidades, gente O que importa é que você É... Aqui, ó Você vai amarrar Essas laterais, né? Ó Eu dobrei aqui a fita, gente Ó Aí puxa só um pouquinho Aqui pra ela esticar Tá? Aí aqui, ó Você vai É... Fazer uma leve Amarradura na lateral Tá? Pra fazer aqui Uma leve pressão Aí aqui, ó Se você não quiser Cobrir com a fita de enxestia Que eu vou cobrir com a fita de enxestia Você pega um saco plástico Você pega um saco plástico limpo, tá? Tem que ser limpo Enxuto E cobre aqui E amarra embaixo Pra não entrar oxigênio Que ele vai pegar do mesmo jeito Só que Como eu não vou fazer isso aqui Eu vou utilizar É... A própria fita de enxestia Tá? Eu vou utilizar aqui A fitona de enxestia, ó A fitinha de enxestia É... Vou cobrir Tá, gente? Ó Vou cobrir aqui ela Eu não tô fazendo pressão Eu só fiz Um puxãozinho aqui na lateral Pro plástico esticar Tá? E aqui, ó Eu tô vedando A entrada de oxigênio Tá? Eu tô vedando A entrada de oxigênio Ó E tá feito Ficou feio Mas tá É... Como é que diz? Funcional Tá bom? Mesmo apesar de ter ficado feio Ele ficou funcional Tá bom? É... Ele ficou funcional Porque é... Provavelmente vai pegar Depois eu vou fazer outro vídeo Mostrando pra vocês Tá? Pra vocês não dizerem Que eu tava É... É... Tava... É... Me gabando, né? De que os outros enxertos Tavam pegando E esse aqui acabou Que não pegou Pronto, gente Esse aqui é dos enxertos Pequenininhos Se eu quisesse Eu poderia fazer Até num desse, ó Vocês querem ver? É... Esse aqui, gente Como o material tá duro Dá pra gente fazer Até de pressão Tá? Dá pra fazer o enxerto Nele de pressão Vou mostrar pra vocês Vocês não dizerem Que eu tô exagerando Mas o material Tem que tá durinho Se não tiver duro Não presta, tá? Se tiver muito molinho É... Se o material tiver muito molinho Não vai prestar Certo? Enxugou Bem enxuto A lâmina, né? Ó Bem enxutinho mesmo Ó Tirei aqui um pedacinho O material Ele tá duro Tá? Se ele tivesse molinho Não ia prestar Pra gente fazer É... O enxerto aí De pressão Tá, gente? Aí se parar Saio um pouquinho A ceiva Ele sai rapidinho Aí a gente Tira outro filete Né? Pã Aí... É... Já sai menos ceiva A ceiva do cavalo Já já tava seca Ó Oxidou, tá? Isso aqui que a gente chama De oxidação A gente vai lá Ó Tira um filetezinho Do enxerto Tá vendo? Aí tira aqui um pedacinho De meio centímetro É... Tira outro filete aqui Ó Do enxerto Desculpa Do cavalo Coloca bem no meio E... Vamos fazer aqui Nossa pressãozinha Faz uma leve pressão Pra baixo Ó Gira em sentido horário Gira em sentido anti-horário Deu o nó Pronto Está feito aqui O nosso enxerto, gente Pega o lápis Pega a plaquinha E identifica Tá bom? Nunca esqueça disso A gente tem que dar É... Não é prioridade É respeitar o trabalho alheio Que é um trabalho intelectual Esse de Criar variedade Tá, gente? É... Embora existam muitos Muitas pessoas aí Que não respeitam É... O trabalho intelectual das pessoas Mas a gente tem que respeitar Tá? Tem que Ter o mínimo de ética Tá? É... Aqui é outra plantinha Ó Pra vocês verem É branca Com a bordinha rosa Mas mesmo assim Eu estou usando como Porta enxerto, gente Tá? Não tem nenhum problema Nisso aqui não Tá? Ah, se você tem poucas plantas Você não quer usar Você pode deixar Pra matriz Obviamente Como eu tenho muita Muita planta Mesmo nesse sentido Aqui Então Pra mim não vai fazer É falta Tá? Esse material genético Tá certo? Esse aqui, gente Eu vou fazer o enxerto de É cola Pra vocês verem aí Como é Como é Eu não gosto do enxerto de cola Já vou logo dizendo Tenho preconceito Com o enxerto de cola Na verdade Não é nem preconceito Porque eu já tenho É um conceito mesmo É... O enxerto de cola, gente Ele é bom pra iniciante Pra quem tá iniciando E tudo mais É... Só que... É... Ele não ajuda Na cicatrização Tá? É muito fácil Você perder o enxerto Com cola Tá? É... Eu digo mesmo, gente Não gosto Mas vou fazer aqui Pra vocês verem Tá? Tiro o brotinho Que tá nascendo aqui Aí você vai Escolher aqui Em cinco dedos Acima do cavalo Esse cavalo Esse cavalinho aqui Tá um pouquinho melhor Né? No tamanho Né? Comparado aqui Aos outros Vidrinhos de esmalte Aí espera a ceva Sair um pouco Tá, gente? Espera a ceva sair É... Ela vai sair Com bastante força Enquanto isso Eu vou aqui Abrendo aqui O vidro de cola Ó, gente A cola é essa aqui Ó Aqui é a sua marca É cola de secagem rápida Não precisa ser esta marca É cola de secagem rápida Super bonda Do tipo super bonda Entendeu? É... É a marca mais famosa Que tem aí Tá? É... Mas é cola de secagem rápida Não é cola de isopor Não é cola branca Não é cola de sapateiro Tá? É cola de secagem rápida Certo? Eu vou abrir Eu vou abrir logo aqui O vidro Pra tirar a parte oxidada Cerva não A parte oxidada Ó, só bastante Cerva de novo A gente vai tirar Outro filete Aí nós vamos concentrar Gente, ó O enxerto bem no centro Tá? E nisso, ó Rapidinho O que é que você faz? Você pega seu dedão Indicador E coloca Uma gota Tá? É... Uma gota aqui do... Da cola E você espalha Na lateral Tá? Vou usar aqui o laço Mas você pode usar Um palito de dente Por exemplo Tá? Foi pouca cola Que eu botei Aí você vai Segurar um pouquinho Ó Fecha o seu tubo de cola E você vai esperar Um pouquinho O ruim do enxerto de cola É isso aqui Você vai ter que esperar Um pouquinho Enquanto a cola seca Enquanto isso Você pode ir assoprando Ó E fazendo pressão Na parte de cima O dedo de cima Tá fazendo pressão Tá? Pra baixo Tá? Porque a cola Ela não pode entrar Na lateral Se entrar Perder o teu enxerto Tá? Então, ó Você assopra um pouquinho E cuidado Pra não inalar o cheiro da cola Pra você não se intoxicar Tá? Minerais já começam a entupir Porque eu tenho renite Devido ao cheiro da cola Tá? É Você assoprou um pouquinho Ó E nisso Ó A cola já secou Certo? Aí O que a gente faz? A gente coloca Um pouquinho da cola Na parte de cima Tá? Só um pouquinho de cola Se quiser Se não quiser Não precisa Aí aqui Gente Aqui vem um segredo Aqui a gente vai ter que cobrir É o enxerto também Tá? É um enxerto de pressão Com cola Tá? Esse aqui que a gente chama É Mas você vai ter que cobrir Pra ele não desidratar também Tá? Algumas pessoas Perdem o enxerto de cola Por isso Porque elas acabam Não cobrindo Tá? E tem que cobrir Tá? Aqui você pode cobrir Com qualquer Saco de plástico Desde que Seja limpo Certo? Mas você vai ter que cobrir E amarrar Pra não entrar oxigênio Aqui pro enxerto Certo? Porque se entrar É Oxigênio O que é que vai acontecer Se houver essas trocas É o enxerto Ele vai desidratar E você vai perder Certo gente? Então é por isso Que a gente tem que cobrir O enxerto de cola Tá? É Eu não gosto do enxerto de cola Porque Ele também não vai ajudar A unir Tá? A cola Ela vai cobrir aqui O corte E É O enxerto A parte de cima A tendência é que ele expanda Ele vai estar expandindo E a cola Ela não vai ajudar Nessa expansão Certo? É Eu não toco Nenhum saco de plástico aqui É Mas eu vou usar aqui A fita de enxertia Gente, ó E vou fazer o mesmo processo Como se fosse O enxerto de pressão Tá? É Mas aqui você poderia Estar usando qualquer plástico Você poderia usar um plástico normal E usar um barbante Uma linha Enfim Pra amarrar aqui Pra não deixar o oxigênio passar Tá? Mas eu vou fazer De pressão Ó Uma leve pressão Do mesmo jeito Do enxerto de pressão Não tem nenhuma diferença A diferença aqui Foi que Nós usamos a cola Né? Pra que É O enxerto Ficasse fixado aqui Tá? Lembrando gente Que do mesmo jeito Não pode demorar Pra não oxidar Tá? No caso aqui De colocar a cola Certo? Porque Você poderia Perder E o enxerto de cola Tem que tomar muito cuidado Gente Como eu disse Pra não entrar por baixo Se entrar a cola por baixo Não prega Tá? Aí escreve na plaquinha Nunca esqueça E Coloca lá No enxerto Pronto Tá feito Aqui é o enxertão De cola Certo? Então gente Deixa eu Levantar aqui a câmera de novo Então gente Já tô aqui Tô descabelado Com o vento Né? A gente tá Amanhã agradável Tá bem Tá bem ventilado Agora gente Os cuidados Que você vai ter que ter Né? Como eu expliquei pra vocês Vocês vão utilizar o adubo Tá? É o adubo de crescimento Ah! Eu não tenho um adubo de crescimento Não tem problema Isso aqui é uma ajuda adicional Certo? Se você não tem Não tem problema Você pode utilizar esse aqui Dessa marca que eu citei pra vocês Tá? Que é bem famosa E cara 50 reais em média O quilo disso aqui É Quem compra com CNPJ Compra mais barato Mas Eu tô falando aqui Pra pequeno produtor Quem tem poucas plantas em casa Óbvio Não sei se vai ter ou não É um Dispondível Um CNPJ Pra comprar Mais barato Mas Quem compra no CPF É De 50 reais Pra cima Esse Um quilo Desse adubo Certo? A última vez que foi comprado Eu acho que já aumentou É É um adubo refinado Tá gente? Não é aquele adubo É Que tem o grãozinho cinza Vermelho e branco Não é aquele Certo? Esse adubo aqui É um adubo refinado Parece com sal Tá? A diferença é que ele é verde É Se você não achar esse Não tem problema Tem aquele outro de orquídea Que o pessoal também utiliza Que é 301010 Que também é refinado Aquele petr Eu não sei Ó Vocês estão vendo que Língua estrangeira não é meu forte É Aquele azul gente Que é usado em orquídea Tá? Que ele também é refinado E caro que só Tá? Mas é a mesma formulação Tá? 301010 Por quê? Porque ele tem mais nitrogênio Tá? O NPK N é de nitrogênio O nitrogênio é o que Ajuda a planta a crescer Certo? Pois bem gente É Você vai reforçar É Esta adubação Né? Como eu disse É opcional Não é Uma regra Tá? Mas é uma ajuda muito boa Você pode usar o adubo Tá? Onde eu vou deixar meu enxerto Que é o grande enxerto da questão Você vai deixar no local bem claro E ventilado Não é no sol Tá? Não é no sol E não é na sombra completa E não é num ambiente abafado Né? Num ambiente que não ocorra vento Por quê gente? Que a gente sempre diz isso Se ficar no sol Do jeito que eu fiz aqui Se eu colocar no sol O enxerto ele vai cozer Vai cozinhar Você vai perder o seu trabalho Tá? Se você tiver um sombrite Eu posso colocar Se tiver um sombrite Pode Tá? Você pode colocar Se tiver um sombrite De 50% Só que o sombrite Adequado Para a rosa do deserto É 30% Tá? Aquele que bloqueia aí Só 30% Da luminosidade Tá? Em todo caso A gente tem que ser Num local bem Ventilado Tem que ser muito ventilado Tá? Para não ficar abafado Porque a medida que ficar Muito abafado É... O que é que vai acontecer? Fica muito abafado O enxerto ele vai Transpirar bastante Vai... É... Vai transpirar E a medida que transpirar Vai acumular água E a água vai Fazer com que Ter enxerto Apodreça Gente Tá? É... Aí já é um problema Se apodrecer Você vai perder o trabalho Então o ideal Você tem uma árvore em casa É... Você bota debaixo Lá da tua árvore Desde que seja bem ventilada Tá gente? É... Outra questão Gente Muito, muito importante Você não pode esquecer É... No corte A planta perde muita água Né? É... É... Então o que acontece? Você não pode deixar O substrato secar Tá? É... Você não vai embebedar A planta de água Gente Mas você não vai deixar O substrato secar Tá? Você vai regar De forma moderada Pro substrato Não secar completamente Porque se o substrato Seca completamente A planta vai começar A absorver A água do caldex E do enxerto E vai perder Tá? Você vai perder o enxerto Tá bom? Então não deixar secar O substrato É também uma regrinha Muito importante Que a gente tem que cumprir Certo gente? No mais é isso Tá? É... Não deixar secar Oxidar Mão rápida Ah eu não sei Treina Treina bastante Faz aí uns 50 vezes Até você aprender A dar o nozinho Na fita de enxertia Essa fita de enxertia Onde é que você acha? Casa de jardinagem É... Casas agropecuárias E... É... Gardens Né? Que o pessoal chama É a mesma casa de jardinagem Floriculturas Enfim E na internet Tudo que você puder imaginar Tem lá no site Chamado Mercado Livre É só você observar A avaliação do vendedor Tá? Se não tiver nenhuma avaliação negativa Ele não é caloteiro Tá? Se tiver avaliação Alguma avaliação negativa De alguém dizendo Olha comprei e não recebi Aí você não compra Tá bom? É... Eu praticamente compro tudo No Mercado Livre Né? Dessas... Dessas miudezas Né? Redinha pra vagem Essas coisas Enfim Bem gente É... No mais é isso Eu agradeço quem assistiu até aqui O vídeo tá muito longo Não era pra ter ficado tão longo Mas já foi É... Eu espero ter ajudado Na... Alguma dúvida Você deixa aqui nos comentários Se eu não tiver falado Você deixa aqui É... Não deixe seu dislike Antes de você ver o vídeo Gente Tá bom? É... Veja o vídeo Eu falei muita coisa O vídeo tá bem longo Eu falei Eu expliquei aqui todos os pormenores Tá? Então tenha paciência Assista o vídeo E te... Deixe sua dúvida Se você tiver Tá? Não deixe seu dislike Deixe sua dúvida Pode escrever Não tem nenhum problema Eu respondo todo mundo Quando dá Tá bom? Um abraço pra todo mundo E... Compartilha esse vídeo Que você vai estar me ajudando bastante Um abração aí pra todos